Olá, queridos estudantes dominantes online, eu sou Sandro Massarani, e vamos nesta aula falar sobre a abolição da escravatura no Brasil. Bem, temos aqui uma foto de uma multidão em frente ao Paço Imperial, Palácio do Governo, em 1888, saudando a Princesa Isabel após a lei Áurea, a famosa lei Áurea, que nós vamos ver levanta algumas problemáticas em relação à questão da abolição. Bem, a abolição da escravatura, pessoal, ela já era pedida desde lá dos Tratados de 1810 entre a Inglaterra e Portugal com o Dom João. Então a Inglaterra fazia uma pressão para abolir a escravatura, mas Portugal não dava muita atenção. E é assinada uma lei pouco conhecida, a Lei de 7 de novembro de 1831, onde o Brasil se comprometia a acabar com a escravidão internacional, fim do tráfico negreiro internacional, por pressão inglesa também. Os ingleses queriam mercado consumidor, tem questão humanitária também por trás do desejo de o inglês acabar com a escravatura. Só que essa lei não é cumprida, ela ficou ali meio que de figuração, inclusive vai originar a famosa gíria da época, isso aí é para o inglês ver. Essa é uma lei para o inglês ver, deixa aí, mas ninguém dá atenção, não. Então, em 1850, sim, nós tivemos agora uma lei para ser cumprida, a Lei Eusébio de Queiroz, que é o fim do tráfico negreiro internacional. É uma lei muito forte, que deu esperança de que a abolição da escravatura estaria chegando, mas ainda levaria quase quatro décadas, quase mais 38 anos até isso acontecer. 21 anos depois da Eusébio de Queiroz, temos a Lei do Vento Livre, que é a liberdade para filhos de mãe escrava. Só que não era uma liberdade automática, os proprietários ficavam com as crianças até os 8 anos de idade e depois escolhiam entre ficar com elas até os 21, ou então receber uma indenização do governo e colocá-las em instituições especiais. Então, a Lei do Vento Livre não era liberdade automática, quando a gente pega a lei e dá uma analisada. Mais vergonhosa, talvez, do que a Lei do Vento Livre foi a Lei de Sexagenários, ou Saraiva Cotejipe, em 1885. Escravos com mais de 60 anos seriam libertados. A média de idade de um escravo mal chegava aos 30. E se, porventura, um escravo chegasse aos 60, onde, na época, o pessoal de 60 anos era muito idoso, teria que agora ter que ser amparado, ter cuidados, ficaria livre para onde? Enfim, então é uma lei extremamente vergonhosa. O Brasil mantendo uma postura altamente escravista ao longo do século XIX. E temos a Lei Aura, em 1888, é o fim da escravidão. Mais alguns pontos importantes. O número de escravos já era bem reduzido. Nós temos, por volta, 300 mil escravos, que é um número muito pequeno, porque o país já teve de escravos. Muitos imigrantes já tinham substituído escravos, por exemplo, em São Paulo, mão de obra escrava, e a mão de obra livre crescia em importância. Outro ponto é que a abolição da escravatura não foi acompanhada de nenhum processo de integração do Liberto à Sociedade, processo social. O ex-escravo agora vai sofrer enormes prejuízos, preconceitos, vai ficar fora do mercado de trabalho. Inclusive, atividades feitas por ex-escravos, como a capoeira, vão ser criminalizadas. Enfim, então, o processo de abolição, mesmo aconteceu nos Estados Unidos, não foi acompanhado de nenhum suporte de integração desse ex-escravo agora na sociedade. O ponto importante também, se a gente só valoriza a Lei Áurea, como a historiografia antiga faz, a gente acaba negando todas as resistências anti-escravidão que nós vamos ter, como se tivesse sido uma espécie mesmo de presente da Princesa Isabel. Então, nós vamos ter lutas intensas, escritores como José do Patrocínio, políticos como Joaquim Nabuco, o próprio exército que era abolicionista, todas aquelas revoltas em quilombos, revoltas dos malês, séculos mesmo de resistência à escravidão. Então, esse olhar de que a abolição foi um presente da família imperial deve ser, sim, questionado. Um outro ponto importante também, para finalizarmos, é que a história do Brasil está entranhada com essa questão da escravidão. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, isso é uma herança direta do processo de escravatura, um processo que vai beneficiar grandes elites, grandes proprietários, em detrimento da parcela mais pobre da população, onde vamos passar décadas e décadas empurrando a abolição da escravatura para frente. O Brasil foi o último país independente a abolir a escravatura no mundo. Na América ainda tínhamos escravatura em Cuba, mas Cuba pertencia ainda à Espanha, não tinha ficado independente. Então, o Brasil precisa refletir sobre a sua história para podermos, quem sabe, construir um futuro mais esperançoso e menos desigual. Bons estudos e até a próxima!